E eu sinto que faltou um pouco mais, um pouco mais do São Paulo, mais do Varaní, dentro daquilo que tinha como propósito de jogo, melhorou o jogo, melhorou o jogo. Vamos lá. O Caleri falando, por que foi tão difícil? Tuvimos duas semanas de pretemporada, nós estamos adaptando a 15 dias desde que arrancamos os treinamentos. Muita gente com Covid, eu hace uma semana que estive treinando, então, acho que o ritmo não foi uma mala passada, acho que o Varaní fez um muito bom partido, acho que eles foram melhores, fizeram bem as coisas, e o único que não queda é seguir trabalhando, luchar por este escudo, e seguir trabalhando para lograr vitórias. Quanto tempo você acha que o time vai precisar, para encaixar melhor, para de repente buscar até essas vitórias? Na pretemporada. Estuvimos mal, acho que o Varaní foi melhor, trataremos de melhorar, somos São Paulo, temos que ir a ganhar em qualquer cancha, e hoje não se nos deu. Tá importante, então, o Caleri que fez o gol do São Paulo, a gente tá esperando aqui, porque já já vem o lutão do Breit, ele foi eleito aí o craque do jogo, já vem aqui para falar com a gente aí sobre essa vitória do Varaní, sobre a atuação dele e sobre o gol também, viu, Tom? E o Caleri falou ali, né, situou...